Fala galera, fiquei uns dias aí sem postar nada, mas agora vou voltar com o foco total. Vamos voltar então com o Clétic Ledir, Vira Virou. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria, levo terra nova daqui. Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa, voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém siga o leme dessa nave incandescente, incendeia a minha vida. Era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida. A gira virou meu coração navegador, a gira girou essa galera. Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria, levo terra nova daqui. Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa, voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente, incendeia a minha vida. Que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida. Que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida. Que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é ponto de partida.